Você reage o bem com isso, admito, você é mal Mas se eu te confundir, é pela cidade do sol Então deixa eu demonstrar o poder que os deuses superam Você não sabia, mas foi minha última pesquisa na terra Sua tentativa foi um fracasso, chama disso você pode Você estaria errado, porque o canção teria transportado Eu tô atrás de você, que pena, que pena Menos de um segundo me movo, na arena, na arena A sentença ponto cego, Deus repou Pensa, 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 responde o que foi isso Claro que foi silêncio, sinto o seu golpe acertando Minha armadura quebrando, meu corpo agora sangrando Ela está se apagando, tudo a curso de uma bobina Foi que eu falo em minha vida, e senão afinal promessa Minha humanidade não existe fim Vamos evoluir, sei que não pode ir Usar seu golpe de novo, porque você sacou o que comprou Pense, é que não desistir É que pra Nicola até as palavras, desistir não existe Vamos conquistar o futuro Ajudar com uma bobina, os aluminadores molestam E agora seus corações vão quiser iluminar A humanidade toda unida Onde estão querendo parar E mesmo o último golpe A gente derrota Mesmo que eu morra, tem a vontade Tem a vontade A evoluir Boa noite É pelo like E tem a vontade E tem a vontade Minha terra 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 bom vamos lá né continuando Resident Evil a continuar nossa agora vai ser eu contra o eu esqueci o nome dele quando ele não caiu em uma armadilha foi a vez da Ashley ao seu resgate mas a encontro deles não dura muito pois ela é capturada pelo inimigo mais uma vez tá vou deixar aqui no azul que esse negócio piscando vai me dar dor ai 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 eu comprei de volta foi aqui ó o explosivo da estado a escolha uma arma estranha oi 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 e aí e aí e isso Bruno e tem aqui ducha de nl2 emergencial requerente e síndrome uriate talaveira data de instalação 2 de novembro 2002 a instalação das duchas de nitrogênio líquido solitado mês passado foi concluído atenção nitrogênio líquido é uma substância extremamente perigosa a exposição ela pode causar cegueira geladuras e até a morte manejo com cuidado ok cara é muito ele tá muito aqui tá tem um tesouro aqui eu nem vi mano também que eu abro o mapa todo lugar cadê o cara aí do tesouro e o tesouro era para tá a cá dentro o espinela a melhor mercadoria nem o cara não sei não tô achando que eu tenho pouca bala em o quanto de vez que eu vou morrer e o que que é isso e a droga eu não sabia quero nitrogênio e os bagulhos de cilindro é mais da hora maio nove anos após meus despertar abri esta válvula de líquido preto entrará nas minhas veias e escurará por todo o meu corpo crônicas de busca 3 né minha expectativa é que seja a experiência mais dolorosa de toda a minha vida aguarda o julgamento com grande expectativa é uma honra sofrer como um parto sagrado do renascimento a próxima vez que eu despertar será como verdadeiro servo do mestre ramon eu insisto uriante tavalaveira faço esses votos e ultrapassarei os limites dos homens e serei o verdadeiro servo de deus encontrarei hereges e serei seu carrasco seu verdugo o verdugo então tavalaveira escravaras escravaras do caralho é o verdugo ta varia escravaras caralfiras Leon você não alcança aí seu merda gastar uma bala aqui é triste isso aqui é doideira não é tem um bagulho aqui ó tá aviso fornecido pela emergente aparelhos inoperantes para poupar energia eletricidade desligamos a energia de alguns equipamentos incluindo elevador é possível reativar ligando o disjuntor localizado nos fundos do laboratório tá então já imaginava né será que tá sem energia? será ainda? você pergunta a dor que eu sinto né forca curta cara 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 caracoles esse cara vai me matar muito sabia que isso mano que visão amedrontadora só pelo menos ele não é tão rápido né leva a verde parece que ele já tá aqui parece não ele já tá aqui vai ter que time events é que era a hora de ter 375 milhões de que ele tá em evento meu deus cara é é eu tô com um pouco de medo é ali que é o bagulho pra ativar? acho que é ali eu ativando ali vamos ver o que isso aqui faz abre a porta lá ok meu deus tem alguém atrás de mim cara como é que eu entro ali? tem um tesouro aqui ó não sei entrar ali será que tem outra alavanca em algum lugar? jogo como é que eu entro lá? eu quero ir ali ó tem uma porta aqui será que é ligando a energia? vamos ver o que tem pra cá né não tem ninguém querendo me matar ainda ah que legal tô trancada ótimo a dor a dor que eu sinto que isso man caralho o Leon deu uma piruleta nada a ver ali uou ah os click times e eventos é feito só com as bolinhas ok isso é bom o meu gesto tem alguma coisa aqui? parece que não já usa estamos devendo coisas ah que legal meu deus caramba cara se fodeu otário legal bala aqui sim despilingarda ah que legal rapido 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 era pra ser rápido né não pra ser devagar pegar minha 12 ah sozinho opa e aí mano vai demorar um mês esse elevador cara ele vai sair de todos os lugares possíveis né cadê ele é só uma apertada fodeu né não vai metade da minha faca dá pra chutar? jogo para de me roubar nossa ele demora muito pra trocar de arma abriu nossa ele não fez isso ele não fez isso cara para de me matar pelo amor de deus por favor será que dá pra parar de me matar eu não tenho nada eu não tenho nada de vida mano por que o cara não deixou comprar vida nossa eu tenho 60 bolas de vamos embora vamos embora ai cara 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 seu merda não dá pra apertar mais esse botão né ele quebra mano mano outro verdugo não fazia isso não viu caralho mano vem cá seu merda vem cá vem cá vem cá mentira não vem não nossa ele dá ah ele quebra ele quebra jogo nossa jogo ele me pegou quebrou outra faca minha as minhas facas já estão todas pro chinelo foram todas pro caralho já e esse cara não morreu ai 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 o educo morre pelo amor deus tijolinho tijolinho ai 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 bicho parece eu quando quero comer alguém que isso mano taradão tu é caralho mano que isso hein fazem de efeito mano faz de efeito de efeito cara chegou meu elevador nossa mano vou ligar pro meu namorado agora e falar que eu derrotei o verdugo no remake cara nossa que vontade de ligar pro meu namorado pena que eu não tenho se eu tivesse eu ligava pra ela só que falar isso amor oi 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 ele vai falar assim que ela é doida né acabei de matar o verdugo no resident v1 remake eu tô feliz e eu só matei com uma vida amor também gastei tudo minhas balas de metralhadora nela eu ainda não sei como que eu pego aquele tesouro ali tesouro é você pra cá né abriu a porta abriu maio julio abriu ó e aí que vai precisar de uma chave ah seria sacanagem precisar de uma chave tá vamos ver se tem alguma coisa aqui cara acho que não tem né é sério que eu deixei um tesouro aqui cara e não tem como voltar mano nossa e agora o que será de mim e agora o que será de mim eu vou nossa eu vou meter o amarelo aqui nice monóculo de ouro monóculo de aro de aro dourado adornado com design e película somente para vim somente para vim somente você gosta de tomar um suco ou tu gosta de tomar um suco eu normalmente prefiro os dois vamos embora né não adianta chorar pelo tesouro que eu não peguei cara eu só me arrependo uma coisa mano eu peguei a black tail e a black tail não é uma boa estola sabe leon leon nós estamos virando o bichinho novamente leon cara me chama de cordeiro mano assim como foi para a nossa nova e se uniu a todos nós em comunhão e agora é carne da nossa cara todo mundo sabe que é o sala sala essa foto o que que me deu a próxima virgulha ali é o esker o o o o o o o preço camarada e a tá vendendo droga o o o carai precisão 73% em é isso salvar carai são quantos capítulos mano nem chegamos na coisa ainda né melhor não se preocupa comigo a é a prioridade nesse caso sabemos o que fazer pode vir sancho pancha vamos rescatar a princesa do siné você vai se machucar era minha lança o cara gosta de don't cut shot aí sancho pancha mas por que não é não precisa ficar desconfiado eu falei que ia ajudar não falei ele vai de base né mano ele vai muito de base é isso diário do capataz data 11 de outubro hoje foi o pior dia da minha vida nossa tanto eu era o aniversário de 5 anos da minha filha mas estou preso aqui em um barco caído aos pedaços indo para alguma pocilga no interior se não fosse pelo dinheiro ninguém aceitaria ir trabalhar no meio do nada data 19 de outubro pessoal do castelo ficou falando para tomarmos cuidado durante a escavação mas alguns trabalhadores nem esmaiaram no estalar no inalar um pó né instalar inalar um pó tem alguma coisa acontecendo aqui que não estão nos contando tem segredos demais aqui comecei a tossir também preciso dormir data 26 de outubro tem algo muito errado comigo vomitei sangue mais 3 vezes hoje estou tão fraco que mal consigo me mexer merda eu nunca deveria ter vindo vim pelo dinheiro mas sou um sou mas sou eu quem está pegando pagando o preço que é o pai terrível sou mil perdões querida você merece mais que isso não é não data outubro nem falou dia desde cedo a cabeça não funciona por que vomitei mais sangue muitos insetos rastejando ouço uma voz data um belo dia para o trabalhada trabalhar cavar me traz muita alegria estou cheio de felicidade ofereço tudo isso a você tudo por você lord sattler não faz sentido quer dizer faz sentido sim ou não tenho algo que você deve gostar duas minhas tenho uma ótima seleção à venda aqui estranho não, 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 falha nem sempre tenho isso em estoque estranho falta dinheiro estranho falta dinheiro falta dinheiro falta dinheiro falta dinheiro obrigado pelo like mano escolha uma arma estranho eu faço ela cantar ela aumenta capacidade de manição em duas vezes se tiver nossa vai para 18 vai para 48 balas exclusivo dela tudo no máximo tempo é dinheiro colega esse trabalho é questão de triste dizer mas é o fim da linha para esta arma é bem potente ou o suficiente para mais se quiser sobreviver lá fora ele vai junto comigo será que ele vai ficar sentado também lá que nem a ela tem algo novo estranho só pra você experimente de ver não com pistola ah nossa ali é um antigo 50% de desconto eu paro em facas vamos ver se eu ganho duas aqui vamos ver que você pega ó E aí E aí E aí a luz é sobrado em o meu E aí e aí e aí e aí e aí a nossa aí ficou difícil né o cara eu perdi quentão eu dei 2 E aí E aí e hoje e a bola E aí E aí E aí E aí a nossa foi muito ruim nessa eu tinha 12 também né E aí o rap a 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 o que é isso foi difícil essa não há ainda cara é de nada mano eu não vi que ele tinha uma bomba que triste nossa não fazer nada nessa mano eu mostrei e agora era certo acertar bomba cadê o cara da bomba a droga claro que eu consigo né man não tivesse atirado no cara da bomba talvez não muito eu não acredito que eu fiz de novo mano mas eu tô devendo pontos me atirei nois a uma facebook cara eu fiz a mesma coisa duas vezes mano e o seu problema ele paga o joguinho de pirata vale né e não vemos hora que eu tirar o ar essa pica E aí o pesado E aí é que Ah tá foi bom foi bom não tem paciência nem passei em E aí eu errei Nossa que difícil um a um a vai a um bc aceita um b quanto assistir eu tenho de seis e para jogar duas vezes Ah tá esse aí que eu quero tá bom E aí E aí o que o link Nossa eu acho que eu bem ruim não estebando como o tamanho eu tenho dois ela dele será que aumenta mais um ruim eu tô lendo com a Marteira com frequência de bônus fabricação de posição de pistola tá aí eu gostei E aí E aí E aí o cara eu passei vergonha o que tal tem dois aumenta aqui se eu colocar e não aumenta mano E aí eu acho que eu não vou usar né eu tenho certeza que eu vou usar E aí cara e esse aqui é muito bom também e isso é épico né olha que eu tenho épico o que a minha maleta mano que que a minha maleta tem o que eu tô usando né eu vou usar essa mano olha o teste de recurso eu não tô precisando de pc eu preciso de recurso eu não sei tem uma escada ali só que eu subi nessa escada vai ter pra cima vai ter o elevador só tem escada mesmo pra gente cara muito bom o jogo viu mano que remake top cara se eu usar esse aqui será que eu consigo comprar outro? tá muito cagado tá muito cagado olha aí boas-vindas fala que você uma ótima seleção a venda aqui extra o dinheiro no bolso ou a vida a escolher fácil essa aqui era muito boa né mano pra mim toda a cidade sentindo ela 9 logo olha aí até a próxima vou te só uma erva amarela também pra mim subi que da minha vida Oi, foi isto TMT O que é isso aqui? Anota aqui Opa A diamante foi transferida para depósito M4 É de dinamite Nossa, diamante, mano, de onde eu tirei diamante, cara? Aviso da armazenada explosiva Da diamante Mano, ele é diamante, cara Tá, beleza Ao usar explosivos, desmoramentos são frequentes Mantém a distância da área de explosão No caso de desastres, limpe a área imediatamente Servique-se de que o número adequado De funcionários estejam no local É diamante Cara, eu não tenho diamante, mano Meu Deus, a diamante Não é, gente Diamante M4 Aqui, você está Pode escolher, mas não pode O pai O pai é camper O pai não é tão camper assim Que o cara já está vindo Tem ninguém aqui, viu Tem ninguém aqui O cara está literalmente Olhando para mim É que você vai atirar naquela dinamite ali Ele explode, já Qual a chance de mim acertar? Acredite, eu sei O cara fraquinho desse, pô O cara é fraquinho desse, pô Sai de perto da minha, Tchê O que? Que isso, mano Sai daí Tem como acertar ele Atira Atira, seu merda Ela não me ajuda Tá atirando em quem? Eu achando que ele tinha morrido Não é minha faca Não é minha faca, essa Nossa, que maravilha Eu mori, né? Bem, eu não sabia que vinha dois de motosserra, cara Eu achei que era só um, mano Matou o cara da motosserra GG Mas a estratégia foi boa Ah, mano E é foda, né? Não vai explodir Deve fazer alguma coisa com a bomba Nossa O cara da motosserra não é só Acredite, eu sei É isso Entra na frente Você vai matar aqui, ó Meu zói Aqui vai isso É isso Já moreu lá Caramba, mano Céu Duas bagulhinhas Cadê outra dona da motosserra? Toma! Vou meter bala nela, cara Caralho Caralho, ele chutou pro meu kill Nossa, que mulher forte, mano Meu Deus Não vai mais ninguém da motosserra não, né? Não vai mais ninguém da motosserra não, né? Eu vou ter que ir pro primeiro Com certeza Primeira coisa que eu quero é o tesouro Tesouro É você, meu filho Não vai mais ninguém da motosserra não, né? É você, meu filho 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 Carregar a arma, né? Provavelmente vai acontecer alguma coisa aqui Não vai mais ninguém da motosserra não, né? Apareceu um negócio que me apertar Pra nada pesada Eu tenho que ser Eu sei aqui Eu vou no cu tio Cadê? Eu quero Que isso? Que merda mas os facas aqui sem ser muito ruim nossa a vaca vai metade da intensidade da faca e aqui vai ver estão e os que susto cara cara que eu tô tirando a cabeça de um susto oi 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 E aí E aí E aí E aí e você reabala na frente do carro E aí E aí E aí E aí E aí e tá aqui tem um tesouro que é o que eu quero a poleta dourada a punheta dourada a punheta dourada a nossa tio só aí teu corpo eu não sabia o mais a esse o que não né E aí o que não sai um bicho o dinamite E aí é de resolver bem nesse pico sem saída o que eu vou plano é explodir lá e qual é o plano e isso Leon a ver a vez o que eu tenho que me afastar o que eu sou no e merda cara eu achei que só ia explodir não achei que ia dar desmoronamento mano o que é isso jogo e você não me avisou a nossa que triste mano e como é que eu ia saber que ia desmoronar e se eu usar no lugar errado e eu usar aqui e não dá para usar para usar aqui e aí o merda e aí e aí e olha isso mano Nossa eu fui de basic e tem certeza que eu sou um pesquisador e eu sou só um cara qualquer que por acaso é bem popular com as moças a fazer tudo e aí o nosso bagulho para cima é um popular com as moças o mano está me lembrando dois gigantes né e você primeiro eu insisto e caralho eu assustei também E aí 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 e maravilha e olha não tem bala para matar esses caras derrote os dois gigantes e é o e tem como eu não matar E aí e eu já foi e ninguém caiu E aí Uuuuuhuui Não Agora vai Mano, eu não sei Salve galera, salve Eu acho que tem que atordoar eles primeiro Que legal Caraca de merda Vamos matar o que não tá Ainda bem que um bate no outro Deixa um deles comigo Tô vendo mesmo você fazer nada Não, você é muito forte Vamos tentar matar o outro Ui Nossa Já matei um Caraca É amigo Dá pra você parar de bater Trai um amigão pra mim Aonde você pensa que vai Aqui ó Seu merda Eu tô aqui E se eu atirar na boca dele assim ó Dei Por aqui ó Por aqui é onde? Será que não dá pra nós matar aí não? Não Entrega Ele sai Ele sai Ele sai do bagulho Ai filha da puta Ele ganha Chupeta Ai errei Eu sou muito ruim Vamos lá meu amigo Uma hora eu acerto Claro que foi Ah cara Aqui é minha pacona hein Ah irmão Minha faca é diferenciada né Mas Mas Minha faca tá muito forte também mano Caraca mano Pra faca foi uma das melhores coisas que eu fiz Caralho eu matei os dois sem Hehehehe 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 Caramba Quatro cores 1.6 Eu vou botar outro diamante cara Pra nem saber 1.5 Ficou 78 mil 1.5 Haha Quatro cores que mais caram 78.6 400 1.6 Vou botar outro diamante aqui O vermelho É o vermelho que mais caro O que quer fazer aqui mano? Eu gastei tudo Acho que dá pra passar por aqui Deixa eu só ver se não tem nada aqui Tipo Tem 300 mil coisas aqui Desse lado aqui ó Então não há de pegar Aí Nossa mano Que que é bala que ele me deu? Tem uma granadola aqui ó Cadê a granada? Vai pro outro lado Ganada de bom Caramba Tem bastante hein Tá pra onde fi? Ah aí Ah beleza Vai lá Agora ele me pega? Abriu Maio Aí Abriu a porta Achei que era abriu mais gente Nossa, pirretos As plagas, viu? As plaguitas Foram aqui Ah, agora que eu sei que esse Amber, mano, Amber Nesse caso aí, é a seiva Da árvore, não é? Aquele Amber? Eu tô falando com o Caquinha Eu acho que é, mano Amber, se eu não me engano, é aquela seiva Da árvore que endurece, fica cristalizada Pode ser que esteja Falando Caquinha, mas Entretanto Então vamos terminar Aqui, ó Vamos gastar a vermelha Vermelhita Vermelhita é muito útil Faz muito perro Tem Tem Claro que tem Ah, salvo Parece que chegou a fadítica parte É a própria Santiago 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 Pancha Que isso, man? O cara me deu a LED 9 infinita Munição infinita, cara Nossa, mãe Nossa, mãe Vamos sair do trilho Ciclina E na ponte Nós vamos sair do trilho Salma, vai Como é que eu falei? Caramba, que difícil, mano Nós É a bola Preta, amarela Sei lá Que porra é aquela Tchau, tchau 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 Tchau